E aí galera, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, eu acho que minha missão tá ali. Calma aí, deixa eu dar uma viajada aqui galera. Vamos ver. Essa é a missão? Não sei se essa é a missão. Não sei se essa é a missão. Vamos ver se eu consigo fazer a missão. Não consigo fazer a missão cara, calma aí. É necessário cumprir a aventura antes de voltar pra cá. Tá. Tem missão, qual é a missão? Então a missão é que... Ganhe coração de outros jogadores, então ofereça coração aos outros espíritos pra desbloquear trajes. Quer saber mais sobre a aquisição de trajes de skins? Tá, vamos aqui então. Dicas de trajes. Encontre os espíritos. Cada novo espírito possui um traje único para ser coletado. Tá. Ofereça corações para eles. Cada traje pode ser habilitado na constelação do espírito em troca de corações. Ser vista no armário. Ao habilitar o traje, use o armário para conferir seu novo visual. A aventura está à sua espera. Tenha coragem e procure pelos melhores espíritos ocultos. Eles carregam as melhores recompensas. Volte regularmente a cada dois meses. Uma nova temporada de Sky traz novos espíritos e trajes limitados. Faça um som. Instrumentos permitem que você toque melodias e musicais para outros jogadores. Usa essas expressões para se comunicar com outro jogador. Você quer saber mais? Tá. Desvende o mistério. Explore o território de Sky para descobrir a história deste mundo e seu povo. Salve os espíritos. Cada espírito ancestral encontrado ensinará a você uma nova expressão. Preencha o seu céu com amigos. Cada espírito ancestral que você salvar te ensinará uma nova expressão. Descobloqueie os portões espirituais. Salvar mais espíritos também. Abre os portões para novos territórios. Vou ir mais alto. Colete esse negocinho que é a luz alada para aumentar sua capa e alcançar novos lugares. Acenda a tua aumenta. Entregue sua luz alada pelo Eden e receba uma grande recompensa. Toque em qualquer lugar para fechar o melhora. Caraca, o cara não me dá bola, velho. Cara, não me dá bola. Vamos, vamos para o próximo. Qual é o próximo aqui? Tudo tranquilo aqui por enquanto. Rapaz, muito maneiro o game, cara. Caraca, tem uns caras bem... Bem... Hum... Hum... Que maneiro galera, eu to bem aqui entertido no game, cara Estão namorando ali, não é possível, cara Bom, estão namorando com certeza, né Eu não sei qual é o L, cara É L, mas é o que? É o cara que fica correndo direto? É aqui? Na ponte? Não sei galera Eu tenho pessoas ali ó, pra fazer Eu to novo no game, já tem gente aqui Começou desde ontem, eu acho que não dormiu Oferece para fazer amizade com este jogador Anônimo, anônimo Bom, eu to... Eu to é... Tô numa interação braba aqui, galera Bom, não sei o que eu posso fazer aqui agora Tem como olhar aqui Gente, o que tem que fazer, cara? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tem ali alguma coisa ali Assim de vela? Sim Bom, não sei o que eu posso fazer aqui agora Tem como seguir, beleza Tô aprendendo ainda o game aqui, galera E a pessoa voa Eita Eita, que maneiro Bom Eu vou gravar aqui a minha gameplay toda, galera Tô descobrindo Com certeza eu acho que vocês estão jogando aí Vamos fazer amizade aqui com este jogador Eu vou gravar aqui com este jogador Então vamos fazer amizade aqui com este jogador Caramba que viagem esse game Bom galera Eu vou terminar por aqui E No próximo vídeo A gente continua Valeu Tamo junto aí Falou Fui